Filipe, fala um pouquinho aí desse gigante, você que também tem um gigante que é um caminhão muito irado do exército E agora você subindo no triciclo, um dos maiores triciclos do mundo É uma máquina bem interessante, deve ser muito bacana dirigir ela É uma coisa bruta mesmo, né? E aqui do Carnaval Trimiterra, o que você está achando essa molecada toda aí invadindo realmente? Bem bacana, bastante criança aí se divertindo, pulando o dia inteiro Parabéns aí para quem está organizando o evento aí Tamo junto e misturado, né Filipe? Valeu querido, um abraço Falou